Minha, J, A, em aproximadamente 3 minutos, e dá visualmente os 4 lados da frente. O próximo 3, A, 2, o vestido do Dory, vai sair daquela forma, 2, Minha, A, em aproximadamente 4 minutos. O próximo 3, A, 2, o vestido do Dory, vai sair daquela forma, 3, Minha, A, em aproximadamente 3 minutos, e dá visualmente os 4 minutos. O próximo 3, A, 2, o vestido do Dory, vai sair daquela forma, 2, Minha, A, em aproximadamente 3 minutos. O próximo 3, A, 2, o vestido do Dory. O próximo 3, A, 2, o vestido do Dory. F***! F***! 1.0 1. Gladys Jardim do Magueiro Next Station Jardim do Magueiro Desembarque para o lado de aqui Passager, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma Passager, right again between train and... Passager, van alar Passager 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?